Música Promover trabalho decente para a juventude é uma preocupação não só do governo federal, mas de toda a sociedade brasileira. De acordo com o IPEA, o desemprego entre os jovens chega a ser três vezes maior que entre os adultos. Uma das principais causas é a falta de capacitação. Sobre esse assunto, eu, Débora Kohl, vou conversar agora no NBR Entrevista com a Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Secretária, vamos começar esclarecendo o que é um trabalho decente. Bom, no Brasil a gente tem uma discussão toda em torno da geração de emprego, né, para a juventude. O Brasil vem crescendo, o número de emprego formal, no último ano foram mais de dois milhões de empregos gerados com carteira assinada, mas a gente ainda tem uma diferença muito grande dentre o número de adultos e de jovens empregados, né, o número de desemprego juvenil é maior do que dos adultos. Ao mesmo tempo que a gente precisa gerar emprego para os jovens, tem um desafio que é garantir a qualidade do emprego, a não precarização do trabalho do jovem, a diminuição da informalidade, a garantia da saúde, da salubridade, da segurança do trabalho, né, da juventude, da conciliação, da necessidade de conciliação entre trabalho, educação, vida familiar. Então, isso que a gente chama de trabalho decente, a condição de um trabalho digno, né, com segurança, com qualidade, não precarizado, com direitos assegurados, com salários, né, decentes para o jovem. Então, é esse conjunto de direitos agregados ao emprego, ao trabalho, que a gente chama de trabalho decente. Agora, por que é tão difícil para o jovem conseguir o primeiro emprego? É, entra toda uma discussão do estímulo, né, às pessoas que não têm a dita experiência. Então, com certeza, isso pesa muito. Ao mesmo tempo em que a população, a gente tem uma população jovem bastante grande no Brasil, são mais de 26% da população brasileira hoje que é jovem, de 15 a 29 anos. A gente está vivendo um período de maior população juvenil na história do Brasil, hoje começando a envelhecer, a nossa curva demográfica está começando a diminuir. Então, daqui a 20, 30 anos o Brasil será um Brasil de pessoas mais velhas, de idosos. Esse fenômeno já aconteceu nos países envolvidos, especialmente na Europa, né, e agora é um fenômeno muito presente nos países em desenvolvimento. Nós temos quase 2 bilhões de jovens no mundo, em torno de 80% desses 2 bilhões estão nos países em desenvolvimento. Então, é uma característica hoje desses países. Esses jovens, no geral, sofrem um nível de impacto das crises econômicas. A gente está vendo isso agora. Os países em desenvolvimento, alguns países como a Espanha, o nível de desemprego chega a 50%. É diferente da situação brasileira, né, onde nós temos uma situação de quase pleno emprego. Mas sobre os jovens recai um conjunto de fatores, né, como a falta da dita experiência, como a falta de mecanismos de inserção no mercado. E uma disputa no mercado de trabalho que acaba sendo natural, né, com a população que está vivendo mais, que não está saindo do mercado tão cedo. Então, a gente não diz com isso que as pessoas que já estão mais idosas ou estão aposentadas não têm que trabalhar. Não é nada disso. A gente precisa conciliar as formas e todas essas gerações terem acesso a trabalhar se elas quiserem garantir sua autonomia e sua emancipação. Mas os jovens precisam ter mecanismos que ajudem na inserção no mercado de trabalho, diferenciados, porque senão a gente sempre vai ter um nível maior de desemprego juvenil, ou vão ser os primeiros a serem excluídos no mercado de trabalho, como é o caso do que está acontecendo hoje nos países em desenvolvimento. O grande diferencial da agenda de trabalho decente é essa, gerar que postos de trabalho, com que qualidade, com que condições. Essa é a grande agenda que se debate hoje no trabalho decente. Então, ainda tem muito pano para a manga. Bastante. A gente tem avançado muito, porque o Brasil, inclusive, de maneira inédita, é o único país do mundo que tem um Comitê Nacional de Trabalho Decente, que reúne as confederações de empresários, de empregadores, o governo e as centrais sindicais. Foi instituído, no ano 2009, um subcomitê de trabalho decente para a juventude, também tripartite, com assessoria da OIT. Este fórum vem funcionando de 2009 para cá e conseguiu estabelecer pactuações muito importantes, ou seja, juntar os indicadores sobre o trabalho decente da juventude e construir diretrizes que apontam os problemas e as necessidades para construir a agenda de trabalho decente. E fazer uma pactuação entre empresário, trabalhador, governo, não é um negócio simples. Então, a gente já conseguiu conquistar esse patamar de reconhecimento da agenda, da importância da agenda e do que precisa. O grande desafio agora, efetivamente, é transformar essas diretrizes em políticas públicas concretas, potencializar o que já temos de políticas públicas e construir novas de maneira articulada que venha a responder os desafios dessa agenda. Porque quando a gente fala em jovem, que complexifica mais a agenda, nós estamos falando de múltiplas trajetórias, de uma diversidade juvenil muito grande. Então, se nós falarmos de geração de emprego e renda para os jovens do sul do Brasil, de uma região que tem desenvolvimento industrial mais forte, que é uma população branca ou rural, é diferente de discutir esse tema numa periferia de uma grande cidade, no interior do Nordeste. Ou seja, o nível de precarização do mercado de trabalho para a juventude aumenta na medida em que os jovens são mulheres e são negras. Então, nós não podemos olhar também de maneira homogênea, tem que perceber essa heterogeneidade e pensar que a política tem que ser ao mesmo tempo estruturante, ou seja, a geração de emprego é geral, é para a sociedade como um todo, mas tem que ter mecanismos de inserção específico, ao tempo que a gente escuta trabalho decente, tem que discutir as condições das mulheres, que muitas vezes estão no mercado de trabalho como domésticas, pouco remuneradas, sem direito trabalhista, ou aparecem nos índices dos jovens que não trabalham e não estudam, mas na prática elas trabalham no serviço doméstico sem nenhuma condição de amparo, proteção social. O caso das mulheres negras ainda é pior, não é? Ainda é pior, ainda é pior porque o nível de escolaridade é mais baixo, de acesso ao mercado de trabalho é mais baixo e de precarização é mais alto do que todos os níveis da juventude. Então, isso demonstra um problema histórico, nós temos exclusão dos negros e negras no Brasil, muitas políticas já conquistamos, o ProUni é um exemplo disso. Eu gostaria que a senhora falasse agora sobre essas políticas públicas que o governo já tem, né? E qual vai ser, se vai incentivar mais ainda essas políticas, como vai ser feito? A gente pode citar dentro das políticas como grandes avanços, né? O ProUni, como eu falei, as cotas que acabou de ser aprovada a constitucionalidade no STF, que garante uma reparação, a gente acha que não vai resolver o problema global agora, mas é uma reparação que gradativamente vai ajudando junto com o conjunto de políticas públicas na inserção da população negra, especialmente jovem negra, no nosso país. O Pronatec, sem dúvida nenhuma, é uma grande iniciativa do governo federal no sentido de garantir a ampliação da qualificação, a meta é qualificar 8 milhões de trabalhadores, uma boa parte deles jovens. Então, o desafio do Pronatec é conseguir dialogar com os trabalhadores que estão num processo de exclusão maior no mercado de trabalho, mas também com os jovens que precisam conciliar ensino médio com qualificação profissional. Responder a uma demanda que nós temos crescente no Brasil, né? Por qualificação, por novas áreas do mercado que se fortalece, que se abre, né? Mas, junto com isso, garantir os outros direitos. Então, o Pronatec é um grande programa, nós estamos discutindo junto ao MEC a melhoria do ensino médio formal, porque ainda tem um índice de evasão de jovens grande, discutindo um plano nacional de redução de vulnerabilidade e violência contra jovens negros, né? Nós temos conjunto de políticas relacionadas ao desenvolvimento das políticas de aprendizagem, de estágio, que são muito importantes para garantir uma entrada do jovem na lógica da primeira experiência no mercado de trabalho, mas que exigem uma regulamentação e a fiscalização para que não aconteçam processos de exploração desses jovens no estágio e na aprendizagem, que ainda são adolescentes, especialmente. Então, as agendas se imbricam dos avanços e dos desafios que nós saímos pela frente. No campo, por exemplo, é outra coisa discutir trabalho decente no campo, né? Discutir geração de trabalho no campo é investir na agricultura familiar, né? É investir na proteção e nos direitos trabalhistas dos assalariados. No caso da agricultura familiar, está extremamente ligado ao acesso à terra, à garantia do crédito para a produção, da assistência técnica, políticas de comercialização que o governo já construiu. O PRONAF hoje é um grande instrumento fomentador, né? Do garantia de crédito para o investimento, para a produção, para o custeio. Tem uma política nacional de assistência técnica em curso no Brasil. Programa de aquisição de terra, além das ações de reforma agrária. Tem muita coisa que o governo faz para inserir o jovem no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, no caso do campo, que é geração de renda, não é necessariamente trabalho formal, no caso da agricultura familiar. Não tem carteira assinada, a relação é da família com a própria terra. E por que essa preocupação de conseguir para o jovem um trabalho decente? E só um trabalho formal, um emprego formal, já não resolveria? Não resolve na globalidade. Por quê? Ajuda na ampliação da renda, e isso é bastante importante no Brasil, em torno de 34 milhões de jovens. A juventude brasileira é trabalhadora, essa é a primeira constatação. 34 milhões estão no mundo do trabalho, seja trabalhando ou procurando emprego. Então, demonstra a importância que o trabalho tem. Mas só ter o acesso ao salário, sem conseguir garantir a sua qualificação. As mães jovens, por exemplo, tendo que desistir da escola, porque não consegue conciliar o cuidado com os filhos, a mãe ou o pai, o cuidado com o filho, a escola, ela acaba optando pelo trabalho, e lá na frente vai ter problemas por não ter conseguido dar sequência à sua vida escolar. O problema da salubridade. Os jovens são expostos a muitos riscos. Podemos citar os jovens que trabalham na indústria da alimentação, onde a exposição e as condições de saúde muitas vezes se agravam no quarto da cana. Exige muito esforço físico. Então, em paralelo com o salário, que tem sendo... Acho que o investimento na ampliação do salário mínimo tem sendo... É uma grande conquista, tem mudado a vida dos trabalhadores brasileiros, efetivamente, mas não dá para descolar da qualidade do emprego, da inserção digna no mercado de trabalho, e da conciliação do estudo, da escola, da educação, com o mercado de trabalho, a vida familiar, e com os direitos dos jovens da maneira mais ampla. A gente escute muito que os jovens têm que ter direito ao desenvolvimento integral, ou seja, trabalho, educação, mais cultura, mais lazer, mais o direito a viver seu território. A gente quer construir um outro padrão de desenvolvimento sustentável no Brasil, né? Nossa presidenta tem reforçado muito que é um país de classe média, inserida, com condição de trabalho, de renda, mas também com elevação da educação, do acesso à cultura. Esse é o grande desafio, né? Agora, diminuir a carga horária desse jovem trabalhador, ajuda a inserir o jovem no mercado de trabalho? Esse é um tema bem polêmico, né? Não é um consenso na sociedade, e é um tema ainda em debate dentro do governo federal. Dentro do próprio governo. Dentro do próprio governo, ainda não há posição fechada, mas a gente entende que a discussão na juventude, por exemplo, de redução da jornada para conciliação do estudo, poderia ser uma alternativa. Se nós vamos chegar lá, vai ser outro mecanismo, está em estudo, está em debate, tem uma reivindicação histórica do movimento sindical de redução para 40 horas semanais, isso ainda não está resolvido, né? Mas no caso da juventude, esse pode ser um instrumento possível de conciliação. Tem exemplos concretos de programas que a gente tem avançado nessa perspectiva de garantir outros direitos. Eu posso citar o ProJovem, por exemplo, urbano, que era gerido pela Secretaria de Juventude, agora está sob a gestão do MEC, da CKD. O ProJovem agora, ele abriu a possibilidade de ter salas de acolhimento para os filhos e filhas dos estudantes, para que uma jovem ou um jovem não precise desistir do curso. O ProJovem garante elevação de escolaridade no ensino fundamental, formação cidadã e qualificação profissional inicial. E 60% são mulheres, né? E boa parte delas já tem filhos, Então, não precisa essas meninas desistirem do curso porque não tem onde deixar suas crianças. Não é creche, não é ensino infantil, né? Educação infantil, mas vão ter salas de acolhimento que vão permitir com que essas crianças tenham onde ficar, sejam bem cuidadas para que essas meninas e esses meninos possam estudar. Então, tem coisa sendo feita, mas com certeza a gente precisa ter uma articulação de maneira global das políticas que existem com a construção de novas para que a gente reverta esse cenário, que já é bem melhor do que foi. A escolaridade dos jovens já é três vezes maior, né? Tem um nível de emprego muito maior, mas ainda não podemos usar por satisfeito enquanto tudo não estiver resolvido. Secretária, para a gente encerrar, o jovem que é capacitado, que se qualifica, ele tem mais dificuldade ou mais facilidade para encontrar um emprego? Não é natural nenhuma e nem outra opção, né? Porque, como a gente falou, cresceu, os jovens hoje têm quase três vezes mais anos de escolaridade que os seus pais. O analfabetismo entre os jovens de até 17 anos está praticamente erradicado, é 1,5%, já é considerado erradicado. No entanto, a entrada no mercado de trabalho não se dá na mesma velocidade. Então, é importante, a gente precisa aproveitar a oportunidade das novas áreas que se abrem no Brasil, como, por exemplo, com toda a descoberta do pré-sal. Está se exigindo muita qualificação nessa área. Nós temos Copas, Olimpíadas pela frente, a construção civil que cresce muito fortemente no Brasil. Então, são áreas que estão exigindo um nível de participação grande. Então, é áreas que demandam trabalho, que precisa ter qualificação, mas não anda na mesma velocidade. Então, ao mesmo tempo, garante a formação, cria mecanismo de inserção. Esse é o desafio. Secretária, muito obrigada pelas informações e pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Mais informações no www.juventude.gov.br. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.